E aí pessoal, meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, trazendo as notícias diárias de jogos pra você, aqui no canal da Razer Brasil. Tem mais um remaster chegando por aí, dessa vez é de um jogo de guerra bastante famoso, se chama Command & Conquer. Se liga que tem mais um jogo remasterizado chegando por aí. Com a comemoração dos 25 anos de Command & Conquer, a EA vai lançar uma coletânea que tem dois jogos da série. Os jogos Tiberian Dawn e Red Alert serão incluídos nessa coletânea, e o segundo jogo inclusive vai contar com as DLCs. O jogo vai receber novas texturas, novas interfaces e também vai permitir resolução de até 4K. Mais interessante é que a remasterização vai incluir também o áudio, ou seja, não é só o vídeo que vai ficar bem mais bonito nessa versão. E se você é um dos aficionados por Command & Conquer, pode esperar, porque no dia 5 de junho o jogo chega às plataformas digitais pra PC. Mais notícias de adiamento por conta do coronavírus. Dessa vez o afetado é o universo de League of Legends. A Riot anunciou que o Mid-Season Invitational, que normalmente acontece ali por maio, vai ter que ser adiado e só vai poder acontecer lá pra julho. O torneio normalmente demarca o fim da temporada de início de ano de League of Legends. Porém, neste ano vai acontecer somente após a segunda temporada começar. O MSI tá marcado pros dias 3 a 19 de julho, ou seja, já pode marcar essa data aí no calendário. E pra você que tá no hype de Doom Eternal, fica de olho porque mais uma novidade foi anunciada. Vai ser possível mudar a aparência do seu personagem com várias skins dentro do jogo. Isso apareceu num vídeo lançado recentemente no canal oficial de Doom Eternal. Inclusive chamou a atenção que você pode fazer o Doom Guy utilizar uma roupa de unicórnio. Pra você que ficou interessado nessa skin de unicórnio especificamente, ela vai vir na Twitch Prime. Então se você já tem a Twitch Prime, só fica de olho pra resgatar o prêmio. Doom Eternal chega no dia 20 de março. Ainda esse mês você já vai poder estar experimentando. Tanto no PS4, Xbox One, PC e Stadia. É isso aí pessoal, essas foram as notícias de hoje. Um grande abraço e até amanhã.